O que é isso? Né... Você é um pouco mal? O que é um pouco mal? O que é um pouco mal? É isso que você quer dizer agora. Por que é isso que você quer dizer? Por que é isso que você quer dizer? Eu não sei o que é isso. Você... Folhe para você. Folhe para você. Folhe para você? É isso. O que é isso? Não é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito bom. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? É? É muito bom! O que é isso? É muito bom! O que é isso? O que é isso? O que é que você está fazendo? O que é isso? Não é isso. Eu não sei. O que é isso? 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 O que sou? Que é isso? Não Fica O que é isso? O que é isso? Você não tem que viver muito tempo. Você não conhece? A maneira de viver o mundo... A maneira de viver para a luta. Luta? O que você acha? Onde tem... O que é? O que é? Ah, você é? O que é que você achou? O que é que você achou? O que é que você achou? Eu sou. Você é? Você é? Como é que você achou? Como é que você achou? Você não vai me ensinar? Sim, o que eu acho que você achou? Sim, mas não foi. Então... Mas, se você não está, ninguém se envolve a um mundo. Ele está protegendo o mundo. Mas, de vez em que apenas um mundo se envolve a um mundo. O mundo? Sério? Sim. Sim... Talvez seja aquele homem, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja... Kouro, por favor! Eu quero ir para o Láquim! Eu posso te ensinar, mas... eu vou te ensinar, mas... Entendi. O que é? Você é Kouro, certo? O que é que você escreveu? Desculpe. Eu não me lembro. Eu me lembro. Não... Eu me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu queria me esquecer. Eu queria me esquecer. Eu queria me伝ar a quem me伝ar a que eu era. Eu... 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 Mas... O que você conhece a vida no mundo é apenas aquele homem. Você gostaria de conhecer aquele homem? Eu gostaria de conhecer isso. Eu gostaria de conhecer. Se é o meu caminho, então... Então... O jovem... Ele diz o Lex. Ele é muito feliz e amado. Ele é muito bom. Ele é muito parecido. O que? Entendi. Deixe seu poder. Obrigado, Minochi. Minochi... Eu esqueci do nome. Então... Onde está ele? É fácil... Puxa. Não Southeast. Está pronto? Está pronto. Está tudo bem, senhor? Está pronto. Está pronto. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Bom dia, meu irmão. Não... Se você gostar, amanhã... Vão me enviar. Vão me enviar. Vamos! Onde está a casa.